Fala galera, fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso portal do JC. Estou aqui no meio da rua, mas é por um bom motivo, nós estamos aqui terminando de pôr a bagagem no carro, porque a partir de agora vocês vão acompanhar a nossa saga rumo a Recife, no Pernambuco, saindo aqui de Teresina, hoje dia 25 de setembro do ano de 2024, teremos aí mais de mil quilômetros pela frente, vamos testar aí o cara aí para ver se realmente ele vai ser aprovado na rua, a gente vai deixar o trovão azul descansando, esse carro foi locado, vamos testar um Fastback da Fiat, e a partir de agora vocês vão acompanhar essa nossa viagem, essa nossa aventura até a cidade do Recife, no Pernambuco. Então vamos que vamos! Fala galera, fala meu povo, estamos de volta, pegando agora aqui, começando a 316 rumo a Picos, Teremos aí mais de 310 quilômetros pela frente, olha a coisa linda aqui o Zipês, essa época do ano o Zipês aqui em Teresina começa a florescer, e esperamos que a viagem seja tranquila, que Deus nos abençoe, e vocês vão acompanhando aí esse trajeto na 316 de Teresina a Picos, parada em Picos, para amanhã, pela manhã, bem cedo pela madrugada, a gente continuar a viagem rumo a Recife, meu povo! Vamos entrar agora aqui na parte de pista de enrolamento, parte mais veloz da... está toda duplicada, está uma maravilha, está uma maravilha trafegar por aqui, e a gente vai mostrar um pedacinho para vocês, lembrando que a gente vai passar por algumas cidades no trajeto, a primeira, logo aí na frente, daqui a menos de 20 quilômetros, tem a cidade de Demerval Lobal! Até aqui, tudo tranquilo, com a duplicação a viagem fica muito tranquila, mas o que é bom dura pouco, então a gente está chegando aqui em Demerval Lobão, é a partir daqui, quer dizer, dura toda a cidade, o trecho urbano ainda tem a duplicação, no fim da cidade a duplicação acaba e a gente volta para a pista simples, e aí onde começa todo aquele belo trabalho, porque você vai ter muito caminhão até a estaca zero, e muita ultrapassagem a ser feita, e aí as coisas só voltam de novo a melhorar o fluxo, a partir da estaca zero, porque lá diminui o trânsito de caminhões, né? Mas aqui, estamos aqui dentro já, na zona urbana de Demerval Lobão, eu vou mostrar para vocês, a gente passa por dentro dela, depois da duplicação ficou muito bom aqui, o trecho, vindo de Teresina até aqui, a viagem está muito rápida, muito segura, e vamos que vamos, acompanha aí, porque daqui a pouquinho eu mostro para vocês, quando vai terminar o trecho de duplicação, e começa de novo a pista simples e toda a dificuldade, para você estar passando, né? Tem que estar escolhendo os melhores lugares para fazer as ultrapassagens, lembrando que para ultrapassar, você tem que ter sempre a visão do que vem à frente, respeitar as linhas de ultrapassagem, enfim, tomar todo o cuidado, só ultrapassar com segurança, galera, só ultrapasse com segurança. Está aqui, alô, Demerval Lobão, estou passando, hein? É, estamos aí, ó, milhozinho ali, vendendo milho, aqui já é o centro de Demerval Lobão, ali à frente, nós temos já o fim da zona urbana na cidade, e também o fim da duplicação, veja aqui, ó, todos esses caminhões, essa fila de caminhão que a gente está vendo aí à frente, quanto é nessa duplicação, são todos esses carros que a gente tem que estar passando, viu? Aí é complicado, aí complica o negócio. Mas é isso aí, vamos que vamos. Pronto, é isso aí, meu povo. Tivemos que trocar de equipamento, o equipamento é um problema, estamos com outro equipamento, estamos passando agora pela cidade, que é duro, 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 é, Barro Duro, meu povo. A cidade de Barro Duro, alô, Barro Duro, estamos passando. Aqui em Barro Duro tinha uma lenda, que é o Cheiroso, todo mundo que passava aqui por Barro Duro, passava, tinha que passar pelo Cheiroso, era uma lanchonete que tinha aqui, mas, né, tudo muda, tudo, e também mudou. Então, o ponto de parada é o que antes que todo mundo que trafegava por aqui era parar para lanchar no Cheiroso, a hoje está sendo em Lesbão Veloso, que eu vou mostrar para vocês, falta ainda cerca de 50 quilômetros. o Cheiroso ficava logo aqui à frente, era muito, muito bem frequentado. Até para a gente parar para lanchar aqui era bem complicado o espaço, quase não tinha estacionamento, não tem, né, porque fica bem à margem da BR, e, ó, ele está bem na frente, o caminhão talvez atrapalhe um pouco, o Cheiroso, a lanchonete de restaurantes aqui, era um ponto mesmo, e quem passava por Barro Duro parava aqui no Cheiroso, né. Enfim, mudou, você vê que quase não tem mais ninguém. E aí, vamos que vamos, que ainda falta muito chão pela frente, 100 quilômetros já rodado, gente. Vamos que vamos. Segue o vídeo. É isso aí, meu povo. Vamos passar aqui pela cidade que o nome já diz tudo. Vocês vão entender, tá. Eu vou falar o nome da cidade só no final dela, ó. Tá aqui, ali é o início. Estamos passando por dentro dela. Tá aí. Passamos um quebra-mola. Estamos chegando no segundo quebra-mola. Aqui. Estamos com 10 segundos passando por ela. Segundo quebra-mola. 15 segundos passando por ela. E aqui, já estamos chegando ao final da cidade. Qual o nome dela? Passagem. É, Passagem Franca. É, que é uma das cidades que tem a menor zona urbana. Pelo menos esse trecho de BR. Eu não sei pra dentro. Mas aqui é só uma passagem. A gente já foi. Já acabou a cidade. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Primeira parte da viagem. Quer dizer, a primeira parte da viagem. concluída. Paramos aqui pra lanchar. Vou mostrar pra vocês. O caminhão entrou na frente agora. Eu vou virar a câmera. Pra ali e pra trás, onde esse caminhão tá manobrando. E fazendo muito barulho. Fica a cidade. Olha lá. A entrada da cidade. Tá? Vou mostrar um pouquinho mais de pé. De Elas Bom Veloso. Então, meu povo, nós viemos dali, ó. Tá? No sentido Teresina. E aqui é a entrada. O trevo da entrada. De Elas Bom Veloso. Aí, dois quilômetros aí pra frente. Tem a cidade. E nós vamos seguir aqui. Pela 316. Tem mais 150 quilômetros pela frente. E eu falei pra vocês lá do Cheiroso, né? Que era o ponto de parada obrigatório. Agora, o ponto obrigatório é aqui. Eu não vou mostrar lá. Porque não vou fazer essa propaganda, né? Mas é aqui. Esse posto aqui. Onde tem uma lanchonete bem estruturada. Os banheiros são bem limpos, né? É uma coisa muito decente. Que dá pra você vir aqui e parar tranquilo, tá? Então, tá aí, ó. Essa daqui é o ponto de parada que a gente tá fazendo agora. Já há alguns anos, né? De agora não. Já tá mais, sei lá, três anos ou mais. Que a gente para aqui. Eu acho que é até mais do que isso. Muito mais. Então, aí, galera. Turma já tá aí, ó. Doutora Maria Carlos, Vitor Matheus. Tamo aqui já no lanche. Olha aí. Turma aí, Vitor Matheus. E aqui. Então, é isso aí. Que agora eu vou dar uma paradinha aqui também. Sou filho de Deus. E vamos que vamos. É, tamo de volta, meu povo. Agora aqui, entrada de Valença. Paramos ali na entrada de Alesbão. Pro nosso pit stop. Fazer um lanche. Dá uma esticadinha nas canelas. Já rodamos depois disso aí. Cerca de 50 quilômetros. Aqui tá a entrada da cidade de Sorriso. Aí, o peixinho aí de Valença. Aí, ó. A baleia. Existe uma lenda de Valença. Dizem que Valença foi construída em cima de uma baleia adormecida. Por isso que o símbolo ali é um peixe. Enfim. Vocês viram o peixe? Se não, vocês passam por aqui pra vocês verem. Pensei, galera. Faltando aí algo em torno de 96 quilômetros. Até a cidade de Picos. De lá pra Campo Grande, mais 50. Então, vamos que vamos que ainda tem muita estrada por aí. É isso aí, meu povo. Mais uma cidade aqui. Entrada de Inhuma do Piauí. Acabamos de passar por aquele ponto. Quem assistiu o vídeo. Que teve um acidente, né? Nós, infelizmente, não registramos esse acidente. Mas, graças a Deus, não teve vítima fatal. E aqui tá a cidade, eu mencionei, a cidade de Inhuma. E a cidade de Ipiranga. Então, primeiro vem Inhuma. Tá aqui a entrada dela aí. A plaquinha aí, ó. Inhuma. E daqui a 17 quilômetros tem a cidade de Ipiranga. Aqui é a entrada de Inhuma do Piauí. Fica lá pra dentro da cidade. Aí chega de um quilômetro. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Que temos ainda 60 quilômetros pela frente. 59 quilômetros pela frente. Até chegar a cidade de Picos. Onde a gente vai dar uma paradinha. Pra depois seguir. Até Campo Grande do Piauí. Vamos que vai. Segue o vídeo. É, meu povo. Noitinha. A noite tá caindo. Já rodamos aí cerca de 260 quilômetros. Estava passando agora por Ipiranga. Ipiranga. Infelizmente, pegamos já na boquinha da noite. Vai dar pra mostrar. Bem direitinho aqui. Aqui é uma das cidades mais charmosas aqui da região. Ipiranga do Piauí. Ipiranga do Piauí. Aqui tem um clima bom, viu? O tempo daqui, apesar de estar no semiárido, mas aqui faz um friozinho, viu? Principalmente no meio do ano. Inclusive, aqui tem a semana da juventude, que é muito festejada. Ipiranga do Piauí. É mais uma cidade que a gente tá trazendo pra vocês aqui no nosso canal. Tamo chegando, viu? Cerca aí de 30 minutinhos pra gente chegar em Picos, Piauí. Então vamos que vamos, que ainda tem chapéu na frente. Fala, meu povo. Anoiteceu, anoiteceu. A gente aí na estrada. Aqui é a entrada de Tom Expedito Lopes. Tamo chegando. Tamo chegando em Picos, viu? Reduzir aqui pra não tomar aquela velha multa. É, galera. Tem um redutorzinho aqui. É a entrada de Tom Expedito Lopes. Tem alguém de Tom Expedito aí no canal? Se tiver, dá um oi. É, vamos agora começar a subir a Serra da Mirolândia. Tá? Daqui a pouco a gente grava fazendo a descida da Serra da Mirolândia. Vou mostrar pra vocês como ela é bem sinuosa. E tem uma curvinha lá que essa curva é chamada Curva da Morte. Não é que tenha morte não, viu? Mas é porque todo ano as carretas tombam lá. E é bem perigoso. Então vamos que vamos. Ó, escuridão, ó, escuridão, meu povo. Então agora vamos começar a descida aqui da Serra da Mirolândia. Infelizmente, chegamos aqui já à noite. E aí vocês não vão ter a ideia. Mas dá pra ver aí, ó, como é sinuosa. Mas à noite você perde a ideia de profundidade. Não dá pra ver o quanto que ela é alta, tá? E as curvas... Aqui já tiveram vários acidentes. Então, tá pegando por aqui de dia ou de noite. Respeitam os limites de velocidade. Olha a picos lá, ó. Lá é picos lá embaixo. Não sei se deu pra... Já deu pra ver aí as luzes. Tá? Então são curvas bem fechadas. Tem redutor de velocidade. Mas aí a turma vai, né, teima. Insiste em teimar. Desce. Daquele jeito. E aqui, ó. Tem essa curva pra direita. Foi colocado o redutor de velocidade. Que a gente vai passar agora aqui, ó. Tá aí o redutor de velocidade. Bom, e essa curvinha aqui é chamada a curva da morte. Mas é porque ela todo... Vou até iluminar um pouquinho mais, ó. Essa parte aqui todo ano. Foi refeita agora. Ela tava quebrada aí essa proteção aí. Todo ano carretas tombam aí. Porque é uma curva que é muito acentuada. Muito acentuada. Se o caminhoneiro, o carreteiro descer com velocidade acima do que é indicado. Ele tá correndo o risco de descer lá embaixo, viu? É isso aí, ó. Olha lá na frente, gente. Mas vamos começar a descida de... Da Serra da Altamira. Descemos a Mirolândia. Agora vamos a Altamira. Cidade de Picos lá no fundo. As luzinhas aí brilhando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, ó, estamos chegando, estamos chegando, diminuindo a velocidade para não pegar, pela ver a multa, tem um redutor aí na frente, a lombada eletrônica de 60 quilômetros, tá aí, ó, olha que lindo a entrada, dá para a gente ver as luzes, vou deixar vocês dar um pouquinho com essa imagem aí da entrada, das luzes aí, os carros passados, vocês vão ver a nossa esquerda, logo mais à frente, é o shopping aqui da cidade de Pico, tá, e tá aí. E aí E aí Então tá aí, gente, chegamos aqui, bairro Bomba, Picos, Piauí. Alô, galera de Picos, aquele abraço, estamos passando, hein? A gente ia dormir por aqui hoje, mas não vamos não, a gente tem algumas coisas para resolver ainda aqui, mas vamos dormir em Campo Grande do Piauí, a viagem foi mais cansativa do que eu que precisava ser, porque demorou um pouquinho mais, enfim, mas o bom é que tem que agradecer a Deus, estamos tudo tranquilos, chegamos em paz, né, e conclui o vídeo quando a gente chegar em Campo Grande do Piauí, aí eu concluo o vídeo aí, mostrando aqui. É isso aí, meu povo. Então, vinte e duas horas, quarenta minutos, chegando agora, a cidade de Campo Grande do Piauí, é, a luta foi grande, vou finalizar agora aqui o vídeo, só parar ali, pra gente dizer também as impressões aqui do carro novamente, depois de cento e sessenta quilômetros a mais rodados, mas, é isso aí, daqui a pouquinho, quando a gente parar, estacionar aí, eu retorno, e falo qual foi a impressão. É isso aí, galera, é isso aí no povo, vinte e duas horas e cinquenta minutos, acabamos de estacionar, acabamos de chegar, baixa, mostra-se cara de cansaço, batido e puxado, né. Demoramos um pouco ainda na cidade de Picos, porque as mulheres foram, né, retocar, fazer a funilaria, né, retocar, maquiagem, sei lá, fazer alguma coisa aí com o salão de beleza e, enfim, eu, infelizmente, pelo horário que nós chegamos, não deu mais tempo de cortar o cabelo, amanhã eu vou ter que procurar lá em Recife. Também aqui é pouca coisa pra ser feita. Enfim, gente, se você chegou até aqui no vídeo, só tenho a agradecer, muito obrigado pela companhia, a saga continua, a gente quer sair aí por volta de cinco horas da manhã, não sei se iremos conseguir por conta, justamente, do horário que a gente tá chegando, né. Agora, pra dormir, vamos ter que ainda agitar as coisas, né, tirar a mala do carro, enfim. Bom, o fato é que amanhã continuamos com a nossa saga de Teresina a Recife. Valeu, grande e forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e vamos continuar. Aguardem que vem muita coisa boa. Ui! Paz e bem, galera, muita paz e muito bem. É show, papai. Partiu, dormi. Tchau, papai.